Um ano e meio de treino, parei três meses por atropelamento, caralho, fui atropelado, irmão. Rapaz, o que vocês estão fazendo? Olha lá, olha lá. Shape de alguns meses atrás, tô sem treinar devido a alguns problemas de saúde, idade de 17 anos. Ah, ectomorfo, né, irmão? Ô, louco, o cara já mandou a foto, acho que não é ectomorfo não, deve ter um pouco de mesomorfo também, não sei não. Mas tá magro pra caralho, mas o cara já sacou, já que sacou a arca feia pra caralho. Nossa. É, campeão, precisa treinar tudo, né, tem que evoluir tudo, peitoral, tá tudo. Mas você falou que você tá sem treinar devido a alguns problemas de saúde, né, então tá segurando bem ainda o pouco que você tem. Então, na hora que você voltar, você volta com tudo que vai dar certo. Depois que você me humilhou na live, voltei pra academia, Xandão. Ah lá, tá vendo, ó, porque é importante. Daqui um mês volto pra mostrar o progresso, dá umas dicas pro ectomorfo crescer aí. Irmão, é o seguinte, você precisa comer até banco de praça pra crescer. Você tem que comer o máximo do máximo do máximo que você puder e treinar de verdade. Você vai crescer, eu garanto pra você que em um mês você fazendo isso, você já vai vir com outro shape. Porque a situação tá crítica, campeão. Se você reparar bem na foto aqui, ó, a gente pode comparar o seu braço com a barra do supino. Isso é patético, irmão. Mas eu acredito no seu potencial. Dá pra ver quase nada. Não dá mesmo, campeão. Fiquei três vezes na academia e parei porque fechou, mas voltar esse mês eu tô com 15 anos. Magnelão ainda, mas comparado ao que tava antes, tá ruim, irmão. Tá aqui o negócio, desprovido de shape, né. Não tem nada. Volta aí quando der, começa a treinar e comer, que bagulho vai dar merda. Vamos ver. Ixi, Maria, olha o cabelinho pra trás, como ele vai, ó. Olha lá. Opa, é da atualidade, né, 17 years, um ano de musculação, a natureba. Tá frangão, irmão. Tá frangão ainda, entendeu? O braço tá pequeno, o peitoral tá pequenininho, né. Tem que evoluir bastante. Mas é isso aí, segue firme e forte, que vai melhorando. Ixi, Maria, que isso aqui, cara. É sério essa merda? O cara mandando essas fotos ridículas de beta? Que isso, cara. Olha, meteu a tatuagem do olho do Illuminati aqui ainda, essa anta, olha lá. Louco pra sentir um calorzinho no furuco. O caminho é longo, mas a luta é diária, mestre. Aí sim, hein, mandando um crossover invertido. Olha lá. Treinando o superior do peitoral. Bravo. Você curte algo entre homens? Vai tomar no seu cu, ó. Tamo junto, irmão. Vamos que vamos. Mandando treino do peitoral aí, só progresso. Shape dos... Dos deuses. Sem pressão. Sem pressão. Eu sempre vejo essas fotos, esses shapes aí que vocês me mandam. Tudo bem que eu vejo as fotos suas, eu penso, como que esse esperma ganhou a corrida? Deve ter um significado maior por detrás de tudo isso. Isso não é possível, não. 1,85m. 90 quilos. Um ano e meio de treino. Parei três meses por atropelamento. Caralho, foi atropelado, irmão. Tá bacana, tá evoluindo bem aqui, pô. Foi atropelado. Natural. Tá bem. Até que enfim, um que tá bem, né? Cadê as fotos? Queria ver mais umas fotos. A foto que o Lázaro ainda deixa. Tá bom, irmão. Parabéns aí. Foi atropelado. Tá treinando. Segue firme e forte. É isso aí, irmão. Tá bem. Qualidade tá boa. É só ir ganhando volume com o tempo que tá vindo de... Tá certo. O negócio tá bom. Dá pra ver que você faz uma alimentação bacana. Dieta limpa. O shape tá evoluindo legal. Tá bom, irmão. Gostei. Mais 10 quilinho na carcaça aí o bagulho vai transcender. Vamos que vamos. Então toma esse double bicep. Você é uma grande inspiração pra mim. Caramba, irmão. Você manda um double bicep. Você fala que eu sou sua inspiração. Você quer o quê? Descredibilizar o bíceps do Super Xandão. É isso que você quer? O cara é meu fã. Olha o praço dele. Imagina se ele não fosse meu fã, né? O famoso cabide. Ó. Igualzinho. A terra segue plana. Aí sim, hein. Mais um terra planista aí pra nós. 1,84m. A altura é 94 quilos. 26 anos. 6 meses de treino. Ah, você tá treinando faz pouco tempo, né? Bacana, irmão. Mais um cara aí que é alto também. Dá pra ver que o shape tá se estruturando ainda. Mas já tá começando a ganhar forma. Tá começando. Vai ficar bom, irmão. Na hora que evoluir mesmo esse peitoral, que ele começar a ficar cheio, tanto na parte de baixo quanto de cima, o braço crescer e o ombro dar uma valorizada, aí começa a estralar o chicote. Olha isso! Vamos treinar de verdade. Olha que cueca ridícula que você tá usando, campeão. A cueca tá frouxa na sua perna, irmão. Vamos raspar essa merda estilo militar. Ganhar carcaça. E sair exalando energia. Coisa boa. Super xandão. Fio de uma égua. Mas... Ô, louco. Ô, na moral, velho. Como é que uma mulher se relaciona com isso daqui? Alguém me explica? Esse é o Lucas Inutilismo. Eu sei! Eu sei! E daí? Não pode falar que o shape dele é péssimo? Esse cabelinho de boneca, esse bigode ridículo? Não pode falar? É inutilismo mesmo. Dá pra ver. Comedor de casadas. Tá? Um abraço, herói. Que bosta, hein? Tá que pariu, hein, irmão? Bíceps tá bacana aqui na foto. Mas, porra, o resto tá medíocre, irmão. O que você tá fazendo com esse braço? Você botou óleo nele. Isso aí é do treino. Como é que cresce o bíceps, mas não tem peito nenhum? Trapézio não tem? Você é cheio de pelo nojento, campeão. Ó o subaco. Esse bico da teta preto. Analisa. Analiso. Vamos lá. Mais um espectromorfo pra nós. Olha lá. Puta que pariu. Shape de Gabriel Medina. Surfista. Olha lá. Pelo amor de Deus, né? Analisa. E o cara bota e escreve aqui um analisa como se, ó, analisa. Se esbalda aí de analisar. Tem um monte de coisa. Analisar o que, campeão? Tem nada. Na fibra, Xanão. 16 anos. Treino faz um ano. Essa academia é na sua casa, irmão? E mesmo se for. Que porra de roupa é essa, hein? Hein? Como que a mulher acorda do lado de um suposto homem desse e bate a mão na perna? Ele com um shortinho desse, essa perna ridícula. E ela se sente segura. Rapaz, o que vocês estão fazendo? Olha lá. Olha lá. Ai, filha da puta. Olha que lazarento. Dá uma olhada. Que medíocre. Que infeliz esse moleque. Olha a cara dele, velho. Esse aí. Xanão, sou muito seu fã. Analisa aí fazendo favor. 19 anos. 1,70m. Com 60kg. 60kg. 1,70m. Vixe, marinha, irmão. Tem que ganhar muita massa ainda, hein? É, dorsal é aquele negócio, né? Dorsal é foda, campeão. É um músculo muito difícil. Demora anos pra você construir uma dorsal foda, né? Densidade, profundidade de cortes, ó. Mas pelo menos a sua parte aqui do latíssimo do dorso tá bem, ó. Tem uma marcação do rombóide, o posterior de ombro. Dá pra ver. Tá pouco, mas dá pra ver. Tá legal. Mas tá bem. Você parece ter uma estrutura de corpo boa. Tem uma estrutura boa. Caralho, por que que você não tirou essa foto um pouco mais longe, campeão? E por que que você não escureceu mais a imagem? Hã? Por que que você não foi aí mais uns 20 metros longe do espelho pra tirar a porra da foto? Que essa merda de essa cueca sua? Ridícula. É foda, irmão. 1,70m com 60kg é frango pra caramba. Você é pequeno. Tem que preencher o corpo. Preencher, preencher. Tem que bater aí 1,70m? Você tem que bater 90kg, irmão. Tem que bater 90kg pra começar a parecer grande. Mas é isso aí. Pelo menos a estrutura do corpo tá boa. É só preencher essa porra. Esse aqui é o Whindersson Nunes? Ou o cara é parecido? Olha que bosta, cara. É ele antigamente quando eu tava gordo. Ridículo, né? Esse aqui eu já vi, hein? Tem a impressão que eu já vi. Ô, louco. Eu tô com a leve impressão que esse desgraçado tentou seduzir a gente com essa foto. 1,81m, 79kg. É, é aquele negócio, né? Já que você começou a treinar tem 7 meses, então você ainda é novato no treino, né? Ainda vai evoluir bastante. Pra 1,81m, você tem que bater lá pelo menos uns 95kg. Pra ficar grande, tá ligado? Pra ficar grande, grande. O cara que você olha e fala, putz, o cara é grande. Crescer braço, ombro, isso é padrão, não tem jeito. Mas tá evoluindo aí. Tá indo aí, aos poucos vai. Treino há 4 anos. Na foto sem camisa eu tinha 15 anos e pesava 60. Na outra... É, que negócio, né? 60kg, extremamente magro, frango, né? O abdômen marcadinho de pedreiro. Cabelinho de beta. Mas tem estrutura. Tem um pouco de écto e de mesomorfo aqui, irmão. Você consegue ganhar massa com mais facilidade. Tem uma estrutura de corpo boa. Só que pesando 60kg, não adianta você ter estrutura boa. Você nunca vai ter o shape. Então vamos crescer aí. Vamos botar 90kg na carcaça pra começar a ficar bom, tá ligado? Olha que os caras mandam. Mandam um véio aleatório. É o Lula bombado? Ô, louco. Isso aqui tem 17 anos, cara. Mano, olha esse bico de teta, cara. Uma teta completamente ginecomástica e cebosa. Vai se cuidar, ó. Olha isso aqui. Esse aí é o sonho de valsa que vocês gostam? Não escrevi nada na última análise. Treino a 4. Quase 5 anos. Tenho 20 anos. 1,74m. Não sei exato, mas acho que estou com 76kg. Bora ficar gigantesca a energia pros frangos. É assim, irmão. O shape tá bom. Não, o shape tá bom. A qualidade tá boa. Pelo braço aqui, pela vasodilatação, dá pra ver que o BF tá ótimo. Tá bom. É só questão de volume mesmo, irmão. Então você tá trabalhando bem no shape, viu? Continua aí se alimentando, fazendo o que tá fazendo, tá dando certo. É que nem você falou aqui. 76kg. É que negócio, ainda é pouco. É pequeno. Mas porra, vai ficar grande. Na hora que bater os 90kg, o bagulho vai estralar. BF tá bem? Tá controlado? É isso aí, irmão. Continua aí na atividade. Se conseguir... Tenta manter esse BF assim o máximo possível. Não vai ter jeito. Você vai acabar adquirindo gordura pra crescer mais. Só que se você controlar o máximo possível e continuar crescendo do jeito que tá, vai indo bem. Parabéns, irmão. Esse lazarento, ele é tão burro que olha onde ele tirou a foto. No pior ângulo da luz. Ele acendeu a luz pra tirar a foto. Olha onde ele tirou a foto. Tudo escuro, essa merda. Era mais fácil ter tirado a foto com a luz apagada. Eu ia enxergar melhor. Olha isso, cara. Que porra de tatuagem é essa? Ah, vai tomar no cu. Já deu de análise de shape hoje. Esse aqui vai ser o último. Ai, meu Deus. A gente acha que vai vir o último, que vai vir algum pra salvar. Vai todo mundo se fuder. Chega. Cansei dessa merda. Não tem ninguém pra representar mesmo. Não tem ninguém que atora. Uma atora, o peitoral mesmo, estralando, tá ligado? Fibrando, essa porra. Mas tem alguns que tão no caminho. Ainda bem que pelo menos tem uns que dá pra contar no dele que tão no caminho nessa porra. E aí